Aí estão eles! Desafios! Desafio aceito! Olha só essa bagunça! Faça o que tem que fazer! Você sabe o que fazer! Se preocupe! É só chamar o jato! Ha! Eu sei que você consegue! É só chamar o jato! 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 Abertura Só mais uma pra ganhar esse carro! Desafio concluído! Qual carro? Qual carro? Toque, toque, toque ou coma poeira! Toque! Vamos lá. Vamos lá. Impressionante! Nem consegui acompanhar. Desafio concluído. Zap! Esse futurismo tá pronto pra detonar. Seu próximo desafio tem uma recompensa de caixa de brinquedos. Beleza! Se você concluí-lo, poderá ganhar novas peças de pista. Novo carro chegando com uma velocidade inacreditável de fábrica. Escolha um carro. Qualquer um. Estou pronto! Manda ver! Manda ver! Manda ver! Manda ver! Manda ver! Manda ver! O que é isso? 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 O que é isso?